Aproximadamente cinco anos e meio se passaram desde que a Mercedes-AMG surpreendeu o Salão Automóvel de Frankfurt com a apresentação do conceito Project One. Não foi até junho de 2022 quando a versão de produção subsequente foi revelada, sem mais a palavra projeto. E agora as entregas da máquina com motor F1 finalmente começaram. Usando placas alemãs On-1, o hipercarro é principalmente preto, mas com detalhes em verde-petronas e várias estrelas brancas de três pontas na seção traseira. Também notamos que a ponta da abertura do teto tem acabamento em vermelho e há letras brancas AMG proeminentes na grade frontal. Verdadeiramente um carro de corrida para a estrada. O veículo de produção legal de rua mais rápido em Nürburgring, Hockenheim e Red Bull Ring é limitado a apenas 275 unidades. Não se sabe quem é o dono do primeiro One, mas os pilotos de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Nico Rosberg e David Coulthard assinaram seus nomes na linha pontilhada para comprar a besta eletrificada feita à mão. Na verdade, o DC escreveu em setembro de 2017, quando o Project One foi revelado que Lewis Hamilton espera receber dois carros, um dos quais será presenteado a seu pai Anthony. Também foi relatado que o magnata do setor imobiliário Manny Cochin, o ator Mark Wahlberg e a estrela do tênis e o Iriac estão entre os 275 clientes. Conforme relatado anteriormente, a produção começou em agosto de 2022 e os carros são montados nas instalações da AMG em Coventry, Reino Unido. O entrincado trem de força híbrido com o motor turbo V6 de 1,6 litros e quatro motores elétricos, vem da divisão Mercedes-AMG High Performance e Powertrains em Bricsvort. Uma instalação de produção dedicada teve que ser criada com a ajuda da Multimatic, com cada One tendo que passar por 16 estações de montagem e teste. Certamente um dos carros mais espetaculares do nosso tempo, o AMG One com tração nas quatro rodas teve uma estrada esburacada a caminho da produção. Fazer o ICE de 566 cavalos de potência atender aos regulamentos Euro 6 foi um dos maiores obstáculos encontrados pelos engenheiros. Um V6 que gira 12 mil rotações por minuto em vez de 5 mil rotações por minuto, como é o caso do carro de Fórmula 1. O motor de combustão gira até 11 mil rotações por minuto e precisa ser reconstruído uma vez a cada 50 mil quilômetros, mas duvidamos muito que muitos One sejam usados extensivamente.